Então, seguindo o nosso processo, nós vamos agora trabalhar um pouco outra dimensão. Essa dimensão que vocês pensam que o trabalho ia ser só na dimensão da aula. Todo mundo só quer saber da aula. Então, aura é um campo de energia que é visto em redor do corpo, em qualquer ser vivo gerado pelo corpo físico e pelos campos energéticos. A gente vê em redor do corpo, quer dizer, quem vê, eu mesmo não vejo, mas vê em redor, mas ela não está no redor. Ela é um campo energético, penetra o físico, os órgãos saem, viajam aqui conosco, né? Geralmente tem cores diferentes, nítidas. E quando a gente está enferma, ela aparece contraída, escura, com pouca quantidade de luz, nas áreas que estão enfermas. Então, a aura, ela é um movimento constante. Ela nunca vai ficar parada e nunca está bonitinha, igual essa figurinha que a Bárbara desenhou. Ao contrário, a maioria de nós não tem um ovo áurico configurado. A maioria de nós tem um ovo áurico muito esburacado, muito doente e muito... com movimentos e pedaços que vão para um lado, que vão para o outro. Então, o que nós vamos trabalhar agora é o famoso ovo áurico. Esse desenho é mais objetivo que o outro. Então, o ovo áurico é o conjunto de todos os campos energéticos que estão em torno do corpo físico, como se fosse a clara do ovo e a borda como se fosse a casca do ovo. Só que não é rígido como a do ovo. A maioria de nós temos uma aura de mais ou menos 50, 60 centímetros. Outro importante, não é a borda. É uma coisa concreta, sim. Ela é... Pense a clara que envolve toda a gema. Então, o ovo áurico está na minha frente, está atrás, está dos lados, em cima e embaixo. Então, quando eu estou bem próximo de outra pessoa, eu estou misturando a minha aura com a daquela pessoa. Bom cinema, por exemplo, é uma maravilha. Cinema, campo de futebol. Todas aglomerações, as auras são todas misturadas. É um bom lugar para tocar vírus, em princípio. Então, o corpo físico é uma coagulação no centro desse ovo áurico. E é uma coisa muito importante para nós, é construir um ovo áurico, conscientemente. Na verdade, eu não estou fazendo o ovo áurico, ele existe. Mas eu estou fazendo um reforço para organizar o ovo áurico. Então, é isso que eu quero treinar com vocês agora. Porque toda vez que eu tenho um susto, eu solto um pedaço do ovo áurico. Ele vai para lá e encolhe do outro lado. Toda vez que eu fico com raiva, eu bagunço ele todo. Todas as pessoas muito ressentidas, misericórdia, é uma tempestade dentro do ovo áurico. E nós andamos na rua e vamos para o shopping, vamos para o cinema, vamos visitar as pessoas com o ovo áurico todo confuso, jogando esta energia no ambiente. Então, aprender a construir fisicamente é andar com o seu ovo áurico todo envolvendo aquela gema do ovo, que sou eu. Eu contribuo para a minha saúde física e mental e contribuo para o ambiente onde eu estou. O ovo áurico é o que vai trabalhar na minha organização física e mental para que eu me sinta melhor no mundo, para que eu possa contribuir melhor para o mundo. Então, nós vamos fazer isso agora juntos. Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui sabendo como reforçar o ovo áurico. E todo dia, se você fizer uma vez por dia, já ajuda muito. Porque o pensamento organiza tanto a minha conexão com a Terra como o ovo áurico. Senta com os pés bem colocados no chão, lembrando agora da fonte borbulhante da vida. Respira soltando o ar. Solte primeiro, bem longamente. Agora você vai fechar os olhos. Vá se dando conta da energia da aura. Não tem que ver, não tem que saber nada. Só saber que ela existe. E que ela está em torno do seu corpo. Na frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, em cima e abaixo. Mais ou menos de 50 a 60 centímetros. Comece agora a respirar se dando conta ao redor do seu corpo desse ovo que você está no centro dele. Respira devagar. E vai visualizando esse ovo colorido como umas nuvens que se movimentam em volta de você. Em torno, na frente, atrás, em cima, embaixo. Respira. A respiração e a visualização desse ovo áurico organiza o ovo áurico para você. Conecte-se com a Terra. É importantíssimo. se dê conta como você vai ficando mais forte. Solta o ar. sustenta a sua base ou fortalecimento do ovo áurico. Melhora a minha saúde física, mental e a minha presença no planeta. Música 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 Amém.